Olha a primeira dama! Muito bem, boa zelagem aqui. Amélia, o que você achou desse nosso congresso aqui em Santa Maria de Getibá? Olha, pra mim foi muito especial e eu acho que pro grupo aqui, pra lá, que foi um aprendizado. Nós, assim, tiramos vários exemplos, né, que a gente pode estar seguindo, que a gente pode estar aprimorando o nosso trabalho, né? Então, assim, foi muito especial pra nós. Nós só temos que agradecer a Deus e aos poetas, trovadores, né? E todos que tiveram presente aqui, como também pros funcionários aqui, eu até acabei de falar, né? Que todo mundo, assim, foi muito especial isso. Especial, tá bom. Obrigado, Amélia. Amélia é presidente da nossa Academia de Letras, como é que é o nome? A LAC, Academia de Letras, Artes e Cultura de Santa Maria de Getibá. Ih, maravilha. Parabéns, então. Contato, tem algum e-mail, um telefone? Então, eu tenho o meu particular, né? Tá, 28 ou 27? 27 998 88 59 39. É, é, WhatsApp, repete o nome, 27? 27 998 88 59 39. Tá bom, obrigada, Amélia. Tá bom, obrigada.